Música Aô, mazaropianos! Banco 6! Hoje eu vou contar a história pra vocês de como surgiu o Jeca Tatu do Mazaró, baseado em livros e também em impressos pesquisados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O que me motivou, na verdade, a fazer esse vídeo? Simplesmente pra desmistificar totalmente o que muitos contam por aí. Então, baseado na minha literatura e nos meus estudos particulares, hoje eu contarei a verdade pra vocês aqui. Então se inscrevam no canal aí que o vídeo vai pegar fogo, rapaziada do céu! E vou começar por esse livro, Sai da Frente de Marcela Matos. Um ótimo livro pra quem quer saber da história do Mazaró e da parte cultural caipira. E lembrando que o intuito desse vídeo é, na verdade, não falar do escritor Monteiro Lobato em si. Mas em si da época que ele viveu, de como ele pensava sobre o Jeca Tatu, né? Vou contar um pouquinho da história do Monteiro Lobato pra vocês, pra vocês entenderem a questão. Nascida em Taubaté, em 1882, José Bento Renato Monteiro Lobato foi alfabetizado por sua mãe na fazenda em que viviam. Antes de ingressar na escola aos sete anos, a morte prematura dos pais o aproximou do avô, José Francisco Monteiro. O visconde de Tremembé, dono de uma biblioteca imensa, da qual o neto tomava emprestado todos os livros infantis disponíveis. Pouca coisa o alegrava mais do que passar as férias na chácara do avô, na região central da cidade. Onde hoje funciona o sítio do Pica-Pau Amarelo. Vale a pena muito a visita de vocês. Eu já estive lá e é uma viagem no tempo e não tem nem palavras pra descrever. Fora que tem um pé de jaca centenário escorrado por cabo de aço de tão velho que é, uma de suas principais atrações turísticas. Quando o visconde de Tremembé faleceu em 1911, Monteiro Lobato se converteu em herdeiro da fazenda Buquira, no Vale do Paraíba. E consequentemente, em um fazendeiro. Partidário da bandeira progressista, o rapaz se dispôs a modernizar a agricultura e a pecuária da região. Porém, seu projeto esbarrou nos limites da mão de obra local. Em um roubo de cólera, desentendeu-se com o capataz e despediu todos os empregados, conforme relata em seu artigo Velha Praga. Cujo gênero literário foi classificado pelo autor simplesmente como uma indignação, ou seja, uma revolta dele mesmo. Publicado no jornal Estado de São Paulo em novembro de 1914, o texto descrevia a terrível seca que castigava a Serra da Mantiqueira naquele mesmo ano, afetando a fazenda Buquira. Entre aspas. A fazenda da Mantiqueira ardeu como ardem as aldeias da Europa. E é hoje um cinzeiro imenso, entremeado aqui e acolá de manchas de verdura. Ele se referiu a ardem as aldeias da Europa como a Primeira Guerra Mundial, pois estava correndo a Primeira Guerra Mundial. Desabafava Lobato. Mais adiante, no mesmo desabafo, a Mantiqueira é apontada como vítima de um parasita, um piolho da terra. O caboclo, espécie de homem baldio, seminômade, inadaptável à civilização. Fecha aspas. Para o escritor, esse caboclo a quem chama de Manuel Peroba, Chico Marimbondo ou Jeca Tatu, é desprovido de qualquer senso de civilidade e vive de cócoras, posição imitada pelos demais integrantes da família. Ele nada percebe, não trabalha, extrai da natureza tudo o que necessita, pois obedece à lei do menor esforço. Não nutre qualquer sentimento relativo à pátria, nem qualquer noção de política. Sua visão é fatalista. Se Deus quis assim, conforma-se, entre aspas. Nada paga a pena, nem culturas, nem comodidades. De qualquer jeito se vive. Completa Monteiro Lobato. A descrição do artigo Urupês. Publicado em um livro homônimo de 1918, Urupês parecia querer afrontar o ufanismo brasileiro e a febre nacionalista, que tornavam conta do país. Criada a polêmica, a primeira edição de Urupês esgotou-se em apenas um mês. E uma segunda revisada e ampliada foi impressa imediatamente. O debate tomou proporções ainda maiores em 19. Quando Rui Barbosa, candidato à presidência do Brasil, endossou as ideias de Monteiro Lobato durante sua campanha eleitoral. De todas as partes, pipocavam reações exaltadas. Tem-se notícias, inclusive de um deputado cearense e o defonso Albano, que inventou um anti-jeca. O mané chique-chique. No mesmo ano, Monteiro Lobato publicou Ideias de Jeca. Um novo livro sobre o tão controvertido personagem. Muito embora tivesse vendido sua fazenda. Pois anos antes, o assunto permanecia em evidência por um longo período. Além de artigos, alguns deles reunidos em um livro editado pela Sociedade de Eugenia de São Paulo e a Liga Pró-Saneamento do Brasil. Monteiro Lobato escreveu nessa segunda fase, Jeca Tantuzinho, de 1924. Uma cartilha para ensinar a população a cuidar da saúde, cultivando hábitos como andar de sapatos e lavar as mãos. E divulgava uma série de preceitos da chamada medicina popular. Amigo do farmacêutico Cândido Fontoura, o escritor permitiu que seu texto fosse adaptado para o formato de um almanac, no qual Jeca Tatu passou a encarnar uma espécie de garoto propaganda, do biotônico Fontoura, e de um medicamento contra a verminose, a anquilostomina. E a distribuição gratuita em farmácias de todo o Brasil, o almanac Fontoura trazia um conteúdo recreativo e informativo, ao mesmo tempo que divulgava os produtos de sua marca, supostamente idealizados para pobres diabos, como o personagem lobateano. Jeca Tatu, entre aspas, era um pobre caboclo que morava no mato numa casinha de sapé, fecha aspas. Escrevia o almanac, abre aspas. Vivia na maior pobreza em companhia da mulher, muito magra e feia, e de vários filhinhos pálidos e trizes. Achado de preguiçoso por muitos. Ele, na verdade, está doente. É, rapaziada, Monteiro Lobato estava revoltado com a turma que trabalhou para ele. Agora eu vou mostrar para vocês outra referência. Mazarop, uma antologia de risos, de Paulo Duarte. Apesar de apresentar seu personagem como uma sincera homenagem ao saudoso Monteiro Lobato, Maza sempre procurou deixar claro que seus jecas eram diferentes. O conto do escritor, Jeca Tatuzinho, havia sido plenamente difundido por meio do almanac biotônico Fontoura, e representou um dos maiores fenômenos de penetração pública de sua época. A revistinha era distribuída gratuitamente nas farmácias e outros estabelecimentos. De todo o país, e sua tiragem bateu todos os recordes de qualquer publicação impressa daquele período. Alguns registros informam que o almanac chegou a 80 milhões de exemplares distribuídos. Monteiro Lobato apresentava o Jeca como uma figura subdesenvolvida, doente, apática, que recobrava o vigor e saúde após o uso do biotônico Fontoura. O escritor usava seu personagem, Jeca, em um conto chamado Urupês, e no texto Velha Praga, publicado no Jornal do Estado de São Paulo em 1914, e recebera críticas que o acusavam de preconceituoso. O Jeca de Mazarop era a representação do homem do campo, em confronto com a cidade grande e a evolução. Também guardava as características de seus antecessores, como a preguiça e a ingenuidade, embora tendesse a ser mais esperto e matreiro. Demorou para que tomasse a forma final e acabada que eternizou o Jeca no cinema, como o que conhecemos, pois numa época era desdentado, e nem sempre teve o famoso bigodinho pó de café. Agora eu vou pegar pra vocês outras referências de outro livro, e provar pra vocês que é tudo estudado, tudo baseado em referência, nada inventado por mim. Mazarop e o Jeca do Brasil, do Glauco Barsalini. Ele se baseou no estudo de faculdade dele, né? Então, é muito estudo pra um livro só, hein? Apesar de adotar o nome Jeca, efetivamente o personagem de Mazarop não se liga a Jeca Tatuzinho, de Lobato, senão pela exploração comercial que o cineasta faria, deu um nome já consagrado na literatura popular brasileira. A respeito do debate entre a vocação rural versus a modernização do Brasil, o filme Jeca Tatu, realizado por Mazarop em 1959 e lançado em 1960, tem suscitado algumas análises realizadas por novos pesquisadores. A menção que o título do filme faz a obra de Monteiro Lobato, Jeca Tatuzinho, faz pensar em que medida a literatura de Lobato teria influenciado a construção do personagem de Mazarop. Agora, mais uma referência. Mazarop, A Saudade de um Povo, de Luiz Carlos Schroeder de Oliveira. Pra quem não sabe, o autor desse livrinho aqui, que é muito bom, por sinal, é o Coroinha, do Jeca contra o Capeta. Por conta de Jeca Tatu, de 1959, e Tristeza do Jeca, de 1961, o comediante foi relacionado a Monteiro Lobato, e pelo presidente da Academia Brasileira de Letras, Austrigésilo de Ataíde. Mazarop nunca estudou Monteiro Lobato. Pela própria vida, conhecia a figura do caipira tão bem como ele. Hum, será mesmo que não estudou? Porque se vermos, o Jeca Tatuzinho é bem parecido com o filme, mas o caipira dele é totalmente oposto. Mais uma referência pra vocês, e é uma das referências que eu gosto muito, do saudoso Antônio Leão da Silva Neto, que é, na verdade, que nem fosse um dicionário mazaropiano, né? É assim que eu vejo, um grande estudioso do cinema. Enciclopédia Mazarop de cinema. E, por sinal, ele me deixou uma dedicatória, meses antes dele morrer. Ó, amigo Thiago Alves Pereira, em homenagem ao nosso mestre do humor, abraço do Antônio Leão. Outubro de 2020. É, eu tenho muito carinho por esse livro, viu? Jeca Tatu, o personagem, é um personagem criado por Monteiro Lobato em sua obra Urupesa, em 1918, que contém 14 histórias baseadas no trabalhador rural paulista. Simboliza a situação do caipira brasileiro, abandonado pelos poderes públicos, as doenças ao atraso econômico e educacional e a indigência política. Mazarop se inspira na obra do Monteiro Lobato para criar seu personagem Jeca, e apareceu nas telas pela primeira vez no cinema em 1959, no filme Jeca Tatu, direção de Milton Amaral. E agora trago outra referência para vocês, que é a referência mais bordada, digamos assim, que é uma autocrítica realmente da visão do Monteiro Lobato, né? Com o caipira da época, e o porquê ele tinha essa visão de Lobato da Mazaropi. Todo caipira tem um pouco de José Dias. Surgindo para a literatura de 1914, o tal fazendeirinho, como se auto-intitularia Lobato, quatro anos mais tarde, chocou a opinião pública paulistana com a publicação de dois artigos no jornal, o estado de São Paulo. O primeiro, publicado em 30 de novembro, foi intitulado de Velha Praga, e o segundo, 23 dias após, chamou-se Urupês. Neles, o estreante escritor pintou um caipira eivado, de qualidades negativas, completamente diferente daqueles ressaltados até então pela literatura. Distorcendo a realidade, porém captando elementos desta. O escritor fazendeiro busca, em seus artigos, retificar a imagem do caipira, nesse momento estilizada ao extremo, por uma literatura com laivos românticos, que via o caboclo como um tipo robusto, valente e audacioso. A moda dos heróis nacionalistas, do indianismo alencariano. Daí também a versão do Lobato ao caipira oficial, das academias. Quatro anos mais tarde, a meio caminho entre os dois artigos, e a Semana da Arte Moderna, de 1922, surge no cenário paulista, Jeca Tatu, A Ressurreição. Segundo a identidade do caipira lobateano, revendo alguns de seus conceitos, Monteiro Lobato, escreve esse texto, como espécie de revisão dos artigos de Velha Praga e Urupês. Embora em Jeca Tatu a Ressurreição, o estereótipo ainda permanece o mesmo. Lobato altera o enfoque sobre o caipira, passando Jeca a ser visto, não mais como agente de sua anemia social, mas como vítima de políticas públicas de um Estado que a deixa à margem do desenvolvimento. Se em 1914 o caboclo é um parasita, agora é um parasitado, por verminoses, passando de praga a vítima. Observe que a intenção dessa primeira estereotipação do Jeca é, nas palavras de Lobato, de caráter explicitamente literário, oriunda de uma vontade de retificar a imagem do caboclo forte, sadio, audaz, construções herdadas do romantismo. Era a contestação do caipira romântico, então em voga. Mas também a perpetuação, em última instância, de um estereótipo a uma identidade previamente estabelecidos. Como exemplo, indica-se a carta enviada a seu amigo Godofredo Rangel, datada de 20 de outubro de 1914, 23 dias antes da publicação de Velha Praga. Nela, o escritor enfatiza a sua intenção de construir um caipira profundamente nacional, sem laivos, sequer remotos de qualquer influência europeia. Entre aspas. Rangel, é preciso matar o caboclo que evoluiu dos índios, de Alencar, e veio até Coelho Neto. A nossa literatura é fabricada por sujeitos que não penetram nos campos por medo de carrapatos. Fecha aspas. Porém, Monteiro Lobato vê o caipira como um ponto de vista de um fazendeiro com ideias liberais, e por isso mesmo exterior ao mundo caipira, numa região decadente do estado de São Paulo, que era na época Taubaté. Monteiro Lobato vê o sertanejo com o bolso, não com os olhos. Outros fatores fizeram-no focar o caipira sobre esse prisma. Um deles, e nisto, insisto, o autor desse livro falando, diz respeito a ser ele um fazendeiro de Taubaté. Região já no fim do império, encontrava-se em plena decadência, dada a migração da cultura cafeeira para a zona de Campinas, tornando-se cada vez mais a região na qual se encontrava a fazenda de Lobato. Insignificante em população e produção, modorrando no vale as cidades mortas. Para usar a expressão do próprio autor, para Cândido, o autor do livro Os Parceiros do Rio Bonito, o ponto de partida para se conhecer essa situação deve ser buscado na própria natureza do povoamento paulista, desde logo condicionado pela atividade nômade e predatória das bandeiras, ou seja, o bandeirismo. O que Monteiro Lobato vê no caipira como prejudicial, Antônio Cândido vê como elemento estrutural de sua cultura. Lobato, como ninguém até então, pintou de maneira bela, injusta e caricatural o caboclo paulista, captando algo de seus trejeitos e costumes deixando de lado, porém, sua essência. O caboclo é aqui indolente e madraceiro, em decorrência da falta de percepção do escritor em captar e realçar os costumes do caipira. Mazaropi extrai seu caipira, de 59, tanto das páginas de Lobato como de sua intimidade com a cultura do caboclo, vestindo-o com uma roupagem cristã e humanitária, embora muitas vezes contestadora. É, rapaziada, esse livrinho aqui realmente mete a mão na cara do Lobato, dizendo que, por causa da modernização, justamente pela Semana da Arte Moderna de 22, foi porque Monteiro Lobato quis escrever esses textos justamente destruindo o caboclo, essa coisa antiga, essa coisa arcaica, e queria transformar o caboclo antigo em algo novo. E eu vou provar pra vocês que isso é verdade. Muitos até podem dizer que não, mas eu tenho a prova principal em mãos. E eu vou ler pra vocês um artigo no jornal Correio Paulistano, de 12 de junho de 29, falando justamente do lançamento do Jeca Tatuzinho, do Biotônico Fontoura. O Instituto Medicamenta, acreditado estabelecimento seletífico industrial de São Paulo, na propaganda dos seus afamados produtos, não se cansa de aliar ao fito que se propõe a preocupação de fazer juntamente obra de benefício para a coletividade. Assim é uma das suas publicações, o Jeca Tatuzinho. Interessantíssima história caipira pelo conhecido autor nacional, Monteiro Lobato. é editado pelo Instituto Medicamenta em Artísticos Folhetos para gratuita distribuição. Esse trabalho que se destina às crianças, mas recria o espírito das pessoas de todas as idades, constitui não só uma inteligente propaganda contra as verminoses, como também patriótica campanha contra o alcoolismo, a qual foi pitorescamente enquadrada por Monteiro Lobato no seu engraçadíssimo conto. Assim, a leitura do Jeca Tatuzinho é de recomendar a toda a gente, pois é certo que todos nele colherão, além de ser sadio entretenimento, ensinamentos de grande utilidade social. Jeca Tatuzinho está caprichosamente impresso e ilustrado com espirituosos desenhos caricaturais de Wise. Agora vamos para mais um artigo. Artigo da revista O Tico Tico de 1926. Já se foram os tempos em que se dizia que o segredo era a alma do negócio. Hoje, no século do sem fio do rádio, devida febricitante a gapesada, a vitória está na propaganda. Os senhores Fontoura, Serp e companhia, proprietários do Instituto Medicamenta de São Paulo, se assim compreenderam, melhor vêm executando. Agora mesmo, com um brinde à criançada brasileira. Estão distribuindo em lindo fascículo uma historieta interessante da lavra do consagrado escritor Monteiro Lobato Jeca Tatuzinho é a história simples de um pobre Jeca anquilosado amarelo e preguiçoso que arrastava dolorosamente a vida na sua roça. Um dia, a conselho médico começou a fazer uso da anquilosomina e do biotônico Fontoura, ficando pouco meses depois sarado completamente. Forte, disposto, bonito, começou o coronel Jeca a tratar melhor sua roça, delirando numa febre de progresso, até tornar-se respeitado na sua região. Comprou automóvel, construiu estradas, aprendeu inglês e integralizou-se a vida de progresso do seu século. Jeca Tatuzinho está sendo distribuído nessa capital pelo senhor Esplínio Cavalcante e companhia, a rua da alfândega número 147 depositários do Instituto Medicamentar. E olha que eu tenho em mãos nesse exato momento, coisa que pouquíssimas pessoas têm hoje em dia já puderam segurar em mãos, a não ser só ver na internet ou visualizar através de vidro de um museu. Jeca Tatuzinho de 1963 e o Jeca Tatuzinho de 1948. É, faz parte da minha coleção particular. Eu vou mostrar pra vocês dentro de cada um como é. Coisa que vocês não vão ver em lugar nenhum nesse YouTube ou em qualquer outro lugar. Vocês não vão ver mesmo. Vai ser a primeira vez aqui no YouTube. Essa propaganda eu achei demais. Inferno em Vida contra o Amarelão Opilação Anquilostomia na Fontoura. Eles faziam a propaganda e eu contava a história do Jeca aqui, ó. Ó, vocês estão vendo como era dentro desse folheto. E o final do Jeca Tatuzinho é assim. E atrás tem a propaganda do Biotônico Fontoura. E esse de 1948 é a mesma coisa só que em duas cores só. não é colorido. Aqui ensina até como usar o Biotônico Fontoura. Adultos uma colher de sopa ou um pequeno cálice ao começar o almoço e ao jantar. Crianças uma colher de sobremesa de chá ou café conforme a idade. Se vocês compararem a evolução dos desenhos faz sentido, né? Olha a propaganda. Porque eu nunca vi um caipira usar picareta. Sempre usa uma enxada, né? Então, os anos 60 eles já corrigiram. Os anos 1940 eles usavam uma picareta. E atrás dele tem essa propaganda. Fontoura. Acabe com esse tormento. Contra dores resfriados. É. E vou provar pra vocês que Mazarop copiou um pouco o final do filme dele do Jeca Tatu e retirou realmente do Jeca Tatuzinho. que é a parte da modernização. Vou ler um pedacinho pra vocês e vem comigo. E toda gente ali andava calçada. O caboclo ficava com tanta fé no calçado que meteram a butina até nos pés dos animais caseiros. Igual no filme. Galinhas, patos, porcos, tudo de sapatinho nos pés. O galo esse andava de bota e espora. Tem no filme. Isso também é demais, seu Jeca. Disse o doutor. Isso é contra a natureza? Bem, sei. Mas quero dar um exemplo a essa caipirada bronca. Eles vêm aqui e vêm. Isso não se esquecem mais a história. Em pouco tempo os resultados foram maravilhosos. A porcada aumentava de tal modo que vinha gente de longe admirar aquilo. Jeca adquiriu um caminhão e em vez de conduzir os porcos ao mercado pelo sistema antigo levava de alto num instantinho buzinando pela estrada fora. As estradas eram péssimas. Ele consertou a sua custa. Jeca parecia um doido. Só pensava em melhoramentos. Progressos coisas americanas. Aprendeu logo a ler encheu a casa de livros e por fim tomou um professor de inglês. Quero falar a língua dos bifes para ir aos Estados Unidos ver como é lá a coisa. E o seu professor dizia o Jeca só fala inglês agora não diz porco é pig não diz galinha é ham mas de álcool mas de álcool nada. Antes quer ver o demônio do que um copinho da branquinha. Jeca fumava charutos fabricados especialmente para ele e só corria as roças montando em cavalos árabes de puro sangue. Quem o viu e quem o vê nem parece o mesmo está um estranja legítimo até na fala na fazenda biotônico via de tudo campos de alfafa pomares belíssimos com quanta fruta há no mundo até criação de bicho de seda Jeca formou um amoreiral que não tinha fim quero que tudo aqui ande na seda uma seda fabricada em casa até os sacos aqui da fazenda tem que ser de seda para moer os invejosos e ninguém duvidava de nada o homem é mágico dizia aos vizinhos quando assenta de fazer uma coisa faz mesmo nem que seja um despropósito suas roças eram ligadas por telefones da cadeira de balanço da varanda ele dava ordens aos feitores lá longe chegou a mandar buscar nos Estados Unidos um aparelho de televisão quero aqui desta varanda ver tudo que se passa na minha fazenda e tanto fez que viu Jeca instalou os aparelhos e assim pôde da sua varanda com o charutão na boca não só falar por meio de rádio para qualquer ponto da fazenda como ainda ver por meio de televisão o que os camaradas estavam fazendo aliás nessa época não existia ainda a câmera de segurança mas tá valendo né mas é isso turma eu ia ler inteiro o informativo aqui o Jeca Tatuzinho mas ia ficar muito longo o vídeo quem sabe eu faça um vídeo só lendo o Jeca Tatuzinho deixem no comentário se vocês querem isso que daí eu faço um vídeo especialmente só lendo o Jeca Tatuzinho inteiro de cabo a rabo até as propagandas porque isso você não vai ver em lugar na internet e é isso pessoal quis mostrar mais a parte histórica do Jeca Tatuzinho que a grande maioria não sabe de onde surgiu e por que surgiu que foi uma das maiores propagandas da Biotônico Fontoura e graças ao Jeca Tatuzinho que depois veio aqueles informativos de final de ano que era lançado acho que não sei se era lançado ainda mas era lançado por outros produtos vinha um monte de coisa palavra cruzada historinha em quadrinho falando dos remédios não sei se tem ainda antigamente tinha nas farmácias mas foi graças ao Jeca Tatuzinho quem gostou deixa um like pra nós pra incentivar a fazer muito mais vídeos desse tipo se baseando em literatura e objetos que até eu possa adquirir no futuro e que eu tenho ainda que não mostrei pra vocês e eu vou mostrar e vou mesmo porque isso ninguém vai mostrar pra vocês e vocês vão ver isso só aqui no canal e aí hein Juca quer falar alguma coisa respeito? chega aí uuuh turma voltei aqui pra dar a minha opinião mazaroupiana sobre o Jeca Tatuzinho realmente o Mazarop criou o Jeca baseado no Monteiro Lobato mas o Jeca do Mazarop é totalmente diferente do Monteiro Lobato pois o Monteiro Lobato simplesmente depreciou o Jeca na verdade ele queria modernizar o Caipira já o Mazarop simplesmente eternizou o Caipira então no meu ponto de vista quem criou o verdadeiro Jeca Tatu foi Mazarop e não Monteiro Lobato porque também eu faço parte do Jeca da Roça e eu nasci na Roça e me orgulho muito disso é hein Juca isso eu posso garantir pra você que eu também tenho orgulho disso você ser um Jeca nascido no campo mesmo ter labutado lá na enxada na Roça plantando muito e isso ninguém pode tirar de você né é realmente uma coisa assim que faz parte da cultura brasileira e isso já foi provado que pela forma de pensar da época né Monteiro Lobato quis realmente menosprezar o Caipira que existia na época e criar um novo queria integralizar um novo Caipira queria que ele fosse moderno e até mesmo que morasse até mesmo na cidade né a cultura Caipira permanece graças aos Jecas de hoje e de outrora então isso ninguém pode tirar e é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje foi meio longo mas eu quis mostrar pra vocês de cabo a rabo que ocorreu de verdade e homenagear todos os Jecs brasileiros que talvez existam ainda e eu tenho bastante tios que moram no sítio e no campo e eu vivi também essa parte e eu só tenho a agradecer pelas histórias pelo momento a beira do fogão de lenha muitas festas de São João se o Caipira fosse moderno jamais isso existiria talvez eu nem teria conhecido isso então como eu sempre digo pra vocês rapaziada obrigado por tudo e SARTÉI DE BANDA porque aqui tem todas as minadas e aí porque eu leo sim e aí eu